Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Burt Bachara, compositor e músico, morreu aos 94 anos de idade. Ele ganhou três estatuetas no Oscar. A causa da morte não foi informada. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento do músico e compositor Burt Bachara. Vamos agora para a segunda e última notícia. Notícia urgente. A apresentadora Ana Maria Braga abriu mais você sozinha. Isso porque Louro Mané está doente. Fábio Caniato, o ator que dá vida ao papagaio, infelizmente foi afastado do programa da Globo após testar positivo para a Covid-19. Ele segue sem previsão de volta. Ana Maria informou que os sintomas dele é leve. Nós desejamos melhoras para Fábio Caniato. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.